Música Nossa história é longa, mas eu risumo e ri Pergunta sem respostas, se responde sim Entraga sem saídas o meu coração Depois fixado nessa religião Não vou ser que pra você é fácil superar Pra outra pessoa em qualquer lugar A tática vem a vida e eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar E aí galera, estamos aqui com mais uma batida perfeita Da TV Caroço de Vazante com Jéssica Fernandes Jéssica, quando começou o seu gosto pela música? Começou quando eu tinha 9 anos de idade Sentava com os amigos, cantava na roda E aí eu comecei a perceber que ali estava nascendo a música Você se inspira em algum artista? Sim, eu me inspiro no Jéssica Rufino E qual que é o seu gosto musical? O gosto musical é mais sertanejo universitário Sertanejo raízes Então você canta um pouquinho pra gente deste gosto musical seu Me diz o que devo fazer Reper a sua cena De uma maneira fácil pra abrir as portas do seu coração Um anjo me encontrou chorando e acertou a flecha E fez de mim nascer uma vontade, uma nova sensação Tá querendo se entregar Mas tem medo de se entregar Desse jeito você me deixa sem chão Não consigo entender Tá difícil de explicar Essas coisas loucas de paixão Se for preciso eu vou pra lua Trago ela pra sua casa Pego meu violão A cantar essa canção A canpa aí na sua porta Canto bem alto em sua rua Pra todo mundo ouvir Porque eu tô afim Tô na sua Tá querendo se entregar Mas tem medo de se dar Desse jeito você me deixa sem chão Desse jeito você me deixa sem chão Não consigo entender Tá difícil de explicar Essas coisas loucas de paixão Se for preciso eu vou pra lua Trago ela pra sua casa Pego meu violão Jéssica, você pretende seguir carreira musical? Sim, pretendo Se você não fosse seguir essa carreira Qual outra você gostaria de seguir? Bom, a princípio eu tinha uma certa vontade De fazer advocacia, ser advogada Ou se não, ser delegada Você se identifica com algum cantor? Sim, existem vários né Que tem a Paula Fernandes Ana Carolina O que eu falei também O Gerson Rufino E outros Obrigado pela participação Eu que agradeço Por ter participado aqui Do TV Caroço Pela oportunidade E pra finalizar Canta mais uma aí pra gente Vamos lá Se nada é certo Se leve um beijo Nas estrelas que eu vejo Se eu vivo o sonho A metade inteira É você Nos meus caminhos Impossível era te conhecer Mas tudo mudou Em um segundo E se engana um ar e surtou Diz que a distância iria permanecer Mudei de cidade E de como fiz um nada Vira tudo Hoje o meu tudo é você Porque eu te amo Amo tanto Eu te quero tanto Se nem ao menos Eu te troquei Te vi duas vezes Na minha frente Mas foi suficiente Pra descobrir Quem era você A moça dos sonhos A moça dos sonhos A moça dos sonhos Se nada é certo Escreve um beijo Nas estrelas que eu vejo Amém A moça dos sonhos